Pessoal, a Verônica cismou comigo que a Corona Garrafa é mais gostosa que a Corona Lata. Eu já estava tomando aqui já, né? Para ver se eu fiz o teste primeiro e não senti muita diferença não. Agora eu vou botar para ela poder ver se realmente faz o teste. Eu estou gravando para poder depois ficar confirmado se ela realmente sabe conhecer ou não. Ela cismou comigo que a Corona Garrafa é mais saborosa que a Corona Lata. Eu falei para aqui não quero ver. Então eu vou colocar, olha, chega até aqui. Eu vou colocar a Corona Garrafa na direita, na mão direita. Na mão esquerda. Na mão direita. E a Corona Lata vai na mão esquerda. Ela vai provar e vai me dizer qual que é a melhor. Mesma quantidade. Estou colocando uma caneca escura para poder ela não ver distinção de cor. No caso tem, eu acho que não tem. Agora me acompanhe aí. Pronto. Olha, uma das duas é a garrafa e uma das duas é a lágrimas. Para provar as duas. Eu quero ver. Eita, Mona, não pisca o olho. Não, não é a garrafa e uma das duas é a garrafa e uma das duas é a garrafa e uma das duas é a garrafa. Montar de milagre? Não, eu vou montar. É a minha cabeça. Lata. Não, eu não acho que seja possível. A sua cabeça está fisicamente. Não, é a cabeça física. É a garrafa. Olha, arriscou. Já disse sem provar a garrafa. Sem provar a segunda. Essa aqui é a lata. Por que essa aqui é a lata? É a sete. Você está me pedindo para perguntar, para responder. É. Por causa do gosto. Eu vou sentir essa aqui mais forte. Essa aqui está mais forte que essa aqui não. Tenho certeza que essa aqui é lata e essa aqui é garrafa. É a gente tem feito o que eles mandam a vida inteira. E que isso nos beneficiu. Não gosto de fazer o que mandam. Isso sempre me dá. Parece o Silvio Santos, né? Você não quer mudar de opinião. Está certa disso. Tem certeza? E se essa fruta me tornar o homem mais inteligente que esse vilarejo já viu, isso não seria tão difícil. Aí todos os caçadores que vão se ganhar para mim, em maia do mundo. Garrafa e lata. Então é só isso. É só para dormir com a maia. Escuta, hein? É, eu acho que é tudo. Sério? Está confirmado, né? Deixa eu provar de novo. O problema é na cozinha. Não é possível, cara. Não é possível que esteja... Você provou na cozinha? Você não viu diferença nenhuma. Eu coloquei muito em cima da outra. É impossível. Está sendo quente lá. E lembre-se que quem estiver olhando, pode virar a câmera aí que aí você vai ver a Brenda atrás gravando. Ela está virando uma boa aí. Ela assistente de palco. Mas ela não está acostumado para o 3D ainda não. 3D ainda não. Ainda não. Você acabou de falar que experimentou lá e não viu diferença nenhuma. Agora eu vi. Eu acho que esquentou. Olha, não subestime a sua esposa, tá? Muito bem, muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês a aquisição de hoje, né, gente? Que a gente viu lá na prateleira. Está aqui o bichinho. Daqui a pouco nós vamos estrear ele. Fazer um unboxing aqui ao vivo com a família Atrapa. Vou fazer o unboxing do PlayStation 4. Hoje a gente e o da Família Atrapa fazem unboxing. Unboxing. É, unboxing. Não, gente, o engraçado que ele ano sabe de uma cerveja vai experimentar. Porque eu não tenho uma não, tá? Vocês estão percebendo, né? É para já, para a gente fazer isso. Beleza. É verdade. Você vou falar de volta e acabou. Eu vou pegar todo aquele golinho. Ah, tem que ter cerveja de lugar. Olha você, sei lá, não. Deixa eu lá ver, sei lá. Então, o que vai dizer? O seu abalço aí. Ah, tá. Pensei que você estava procurando abridor para ele. Não, não é possível. Tem um abridor no sabelo do carro, né? Não, tem um canivete. Mas tem que ter, eu já vi, um boné que tem do lado, assim. Eu acho que foi no, na Jarroi. Um boné com abridor. O cara tem um boné que eu já come. Por que a gente come? Por que temos tudo isso? O que nós somos? Por que nós somos que é isso aqui? Eu vou falar que isso é muito estranho. Olha, quando você quer me subir? Isso é muito estranho. Porque, olha, por que eu estou falando? Olha, meus lábios estão se mexendo. Olha, porque eu estava gravando de cabeça para baixo. Agora, aqui... Eu estou comendo uma coroa, hein, de lá. Não, você está falando agora. Agora, vamos começar aqui com o unboxing do Playstation. Rapaz, o ruim dessa câmera 360 é porque se está filmando de frente, eu não tenho problema. Aqui lá, o povo vai ver minha barriga, né? É só rodar... O perro vai ver o que você é, no perro. É só rodar aí e ver. Não tem como esconder. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso Xbox. O nosso Playstation Pass a gente comprou. Lembra aquele vídeo do Sandra aí? Eu estava olhando aqui no e-cardzinho aqui em cima. O vídeo do Sandra fez a propaganda lá do Obox, do Playstation 4. Por 300 dólares, metade do salário mínimo. Ah, e é de 500 gigas, né? 200 gigas, com um controle, com o e-chat de 4, gratuito. Deu de cento. E aí, pô, saiu o salário nosso lá de ver comprar, né? Vou aproveitar. 50% do salário mínimo para nós. Então, aí para dar o presente, está para boa. Aí para pegar a caixinha... Se a gente for falar, né, Leandro, da história do poder de compra, era como se o Playstation 4 custasse no Brasil 500 reais. 500 reais. Quem compra com 500 reais? Eu não sei se você pode. Na verdade, 50% do salário seria 400 e... E 50, 470 dólares. Por aí, né, se você falar o mínimo, seria esse o preço real mesmo da coisa. Fala nisso, quanto é o preço que a gente deixou para o Brasil? Quem sabe? Eu chutei aqui 1.900. Esse comum agora está beirando uns 1.600, por aí. Mas vocês podem botar aqui nos comentários, eu também não sei. Eu estou suportando aí, bota aqui nos comentários qual o preço real. Desse aqui, não é do Pro, não. Exato, o salário mínimo. Porque o pessoal fala que eu não devo fazer câmbio, né? Então, vamos falar do poder de compra. Aqui, um trabalhador que trabalha numa empresa de médio para grande, ganha uma média de 600 dólares por mês, se comprou com metade do preço, 300 dólares. 50% do salário mínimo. Exatamente. Se no Brasil o salário mínimo está na faixa de 950 reais, era como se estivesse comprando esse Playstation por 475 reais. Entendeu? Entendeu? Olha, vem com o fone, para poder jogar online, deve ser o pessoal que não perturba ninguém. Aí os cabos, cabos do controle também aqui, para descarregar e tal. Ninguém fazia aquela piada assim, ah, esse é o caboeta. Não sei o que, não. Não sei o que, não. Isso é coisa de fora. Aqui, não é o negócio. Agora vamos bichão, bichão. Levanta, ele é o Slim, tá, gente? O que é o caboeta? Caboeta é o cara que dedura, né? Ah, caboeta. É, mas a gente brinca com caboeta, né? Ah, caboeta. É o cabo, caboeta. É que não é uma cara de moda. A gente só continuou, você entende? Eu vejo que ela não pediu para eu escolher o dedo, né? Ai, meu Deus. Está aqui o bichão. Escolhe isso. Escolhe o dedo, aí eu escolho esse. Está aqui o bichão. É o Xbox 4, ou Xbox, você diz o Xbox? O Playstation 4 de Lean. É o, eu pique titido, mas é a mesma coisa, não muda nada. E ainda veio com... Vou botar o bicho aqui em cima também. Cadê o... O Uncharted 4. É em espanhol, né? Cara, tesouro, o tênis é supréstimo. É o Uncharted 4. E ainda comprando, para completar o jogo que eu queria jogar, que é o... Tempo musculado, perigo e... Derecha, até... Derecha, Fusoso. Eu gosto de ler de vocês, eu nunca gostei. Que também está em espanhol. Sabe que tem, sabe que legenda está... Bem, subtítulos. Ah, tem português também aqui, ó. Voz em PT, subtítulo em PT. Tem português também, não tem português. Não sei que tem. Não, mas tem que ser em espanhol. Tem que ser em espanhol. Estou jogando em espanhol, tá vendo aí? Os dois podem ser jogados em português, mas... Manda a gente mover a gente e jogar em espanhol, para poder aprender. E... O Unbox também está aqui, é o Unbox do controle. Do novo controle do... Do PS4 dela. Você que escolheu, né? É o que escolheu. Mas aí que eu tirei. É... Eu quero um capoplado. Ficou assim, né? Escolhe, filha. Aí ficou com aquele olho e eu vou dizer... Olha, eu vou pegar o capoplado. Escolhe, meu amor, escolhe. Você já sabe, né? Você já sabe, escolheu. Você já sabe, tem vermelho, tem preto, tem amarelo, tem azul, tem prata, tem carmuflado. Ó, carmuflado. É, olha aí. Não houve nenhuma forma de influência. Não, não houve. Eu comprei por livre espontânea pressão. Não, livre espontânea indicação, né? É, é isso mesmo. Dica assim. E aqui está o picano. 69 dólares. Aqui no Panamá. Depois vamos testar essa criança, né? Primeira qualidade. Consiga, daqui a pouco, vou testar. Daqui a pouco. Ah, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Hum, hum. Hum, 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 hum. Ah, ela, 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 ela cisma com isso. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Olha, teoria, teoria das conspirações de agora. Ah, hum, hum, hum. Não tem não. Por quê, Mona? Porque ela fica dizendo. Mas então, mais uma prova. Pega o outro, pega o outro. Tome outro. Também não tem não nesse. Também não. É do Playstation 3. Uma prova aqui é que faz sentido a minha teoria. Teoria. Mudaram, né? Mudaram, porque aí, né? Tava os direitos dos animais. Que corria, Mona? No outro, eu acho que dos meninos tem um que ainda é assim. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é igualzinho de dentro. E era coberto por um pulcinho de cachorro. Ai! É. Ela fica dizendo isso, que é o gordo pulcinho do cachorro que cobra esse aqui. E não é, porque é igualzinho. Ai, eu já senti. Já tivemos. Já tivemos um aquele gigantão, aquele bichão. Ah, tá. Ela falava que era a pata do gato. Olha. Tá vendo? Ai, era estranho, gente. Não lembra desse moto que ela olhava? Já viu a parte de baixo da pata do gato? Sim, sim. Ela falava que era a pata do gato. Que era a mesma coisa. Ai, agora mudaram. Eu digo que foi porque os direitos dos animais prevaleceram. Ah, de repente, pode ter baseado. Isso, sei lá. Pode desfazar. Pra evitar essa teoria de conspiração, né? E olha aqui, se vocês forem botar numa coisa assim, moleque não sabe jogar, tá vendo aí? Gente, ó, eu jogo e ela entenda os papéis e o controle. E agora, meus queridos, vocês vão me perdoar, mas eu vou brejar aqui com a família Trapo. E pra quem não entende, eu falei brejar, não beijar. Beijar não. Ou brejar. Brejar é tomar cerveja. Tomar a breja. Tomar a cerveja. Olha, só fazer. Só ele mesmo fazer. Tá aqui. A essa onda. Tô falando caipirinha. É verdade. Meu Deus, caipirinha, pô, não. Essa caipirinha já tá aguada, hein? Já tá caipirinha, já tá caipirinha, já tá caipirinha, já tá caipirinha. Tá muito bom. Você vê aí o carinho que eu tenho por eles e eles têm muitas vezes também, né? Eu já falei com o Mônio, a Mônio é toda segunda lá em casa. A ponto dela falar que a minha caipirinha que tá porcaria, tá bom. Mas eu vou relevar, porque eu sei que é uma porcaria. O que que tá acontecendo? Tá saindo do que aí, Verônica? Não, mas não falo nada. Falou, pessoal. Um abraço, tá?